Ah, e aí pessoal, beleza? Ninja de volta com vocês aqui, trazendo mais um vídeo de Power Rangers League Sea Wars. E hoje, vamos aqui retomar o quadro do Legacy Battles, aqui. E, como hoje é tempo de torneio, não, de desafio, o Legacy Battles de hoje vai ser justamente o desafio do Grande Ataque. Que é justamente o desafio em que você só pode utilizar líderes e assistentes atacantes. Ai, é meio complicado porque pra algumas coisas você fica meio que sem opção, mas você tendo uma boa quantidade de personagens aí dá pra você jogar e tal. Ai, mas enfim, eu já comecei aqui com algumas lutas e vamos continuar aqui até a nossa segunda opção. Essa ainda é a minha primeira, essa é a minha segunda opção. Vamos aqui contra a Nahuel. Aqui uma boa equipe, boa. Pronto. Lembrando que vou com o Andrus aqui que é muito bom, ele é um atacante muito bom de se usar. O quê? Tá de sacanagem, né? Tá, pega. Velho, esse jogo faz cada sacanagem. Toma, vai isso. Olha, velho, por pouco, mano. Tira. Pronto. Opa. Upa. Perdeu. É, gastou a defesa, então perdeu. Mas enfim. Ganhamos essa. O Andrus. Andrus é muito roubado, malandro. O Andrus é muito bom, atacante muito bom. É, eu acho que em torneios desse tipo, os melhores atacantes líderes que você tá utilizando é justamente Andrus, é, V2, Tommy, o Tommy, o Tigre Branco também é uma boa. É, a Kim, clássica, eu também concordo de estar se utilizando, ela também é muito boa. É, o Jason, o Jason clássico dos Mike Morphs, também é uma boa opção. Lord Drakken, é claro. E os outros atacantes, né, Daishi, é, Phantom, também são grandes opções. Mas e um outro personagem, assim, fácil de você poder utilizar agora, é também o Sledge. E um outro personagem que também é uma boa dica, é o Lord Zed. Mas pra isso você precisa mais de uma pegada maior. Que eu ainda vou trazer os fortes dele uma hora pra outra. Na hora que retomamos aqui contra o V2, aqui contra o Matt. Nossa, não tenho nem como defender. Enfim, bora lá. Não teve opção. Ai, também. Nossa, ele sabe combar com o V2, hein. Opa! Segui. Eita. Ah, achei que ele faz coisa já. Gostou da defesa à toa. Bora lá. Não, não vai não. Eita, eita. Uou, vencemos. Haha. Uhul. Foi por pouco, velho. Nossa, se um daqueles ataques tivesse acertado, teria perdido. Principalmente o chute desafiador. Mas como eu falei, Andres, Andres, os golpes principais do Andres são muito roubados, muito roubados mesmo. Pronto, e agora falta uma pra nós vencermos aqui. Bora continuar aqui. Mais uma. Tô sempre pra que venha um cara que possamos derrotar. Que é assim. Mesmo ouvindo esses carinhas assim, tem horas que aparecem esses caras de liga mais alta. Que ferram. Pras estatísticas que os meus personagens estão, ferram muito. Porque assim, por mais que eu esteja na liga 10, aí nesse torneio. Mas, as estatísticas dos meus personagens, de dano e HP, era pra eu estar ainda no final da liga 8, estando na liga 9. Melhor dizendo, eu teria que estar na liga 9. Só que eu não tô. Então, já estou adiantado. E o que conta pra eu estar na liga 10 é por conta das minhas habilidades. Mas enfim, vamos lá aqui contra o Lord Zed. A gente tá com uma equipe interessante aqui, contra o Lord Zed. Mas já falhou. Tomar um drill. É um tirinho. Pronto, agora se afasta. Ó, de novo esse ataque de novo. Opa, distância, peguei. Aê, drill. Nossa, velho, tira muito dano. Ai, ui. Ah, não. Era melhor eu ter usado o drill. Droga, errei. Copa errado. Ha, rotou. Vacilou. E nós vencemos. E pronto. Vencemos aqui o primeiro desafio. Aqui. A primeira opção do desafio, né? Vamos ver aqui qual vai ser a premiação. Pronto, que assim. Esse não é um torneio, basicamente, pra você estar investindo. É mais pra você estar participando, grátis, pra estar ganhando os recursos. Por mais pouco que seja. E assim. Olha, já vale a pena, né? Ganhei cinco daqui agora. Agora eu já posso fazer um upgrade nela. Isso é bom, porque depois, quando eu for trazer para o artista dela, já vou ter ela disponível já pro nível 2. Mas assim. É... O bom pra você ganhar nesses torneios são os recursos épicos. Se você aí não tem os personagens épicos, a participação nesses torneios é muito boa, porque você tá ganhando fragmentos de personagens épicos e até tá liberando. Eu até liberei aqui em clássica, aqui, graças a um desses torneios que eu participei. Não estou lembrado agora de qual foi realmente. Se foi um desses tipos aqui, ou se foi naquele de 10 fragmentos lendários. Mas assim. É... São muito bons pra isso. Agora, vamos aqui com o Carly Tux. Aqui com o Robonite. Personagens que eu até que gosto. E que eu pretendo sim trazer para o artista dele. E vamos aqui no Drill. Mais um tirinho. Epa. Eita, Drill. Mais um Drill. Oh. Yeah. Volto. E... Nossa, ele repassinou. Aqui. Lembrando que eu tô usando a Kim. Por causa que... Ela tanto dá um suporte bom pra HP. Como que eu gosto do dano que ela tira. Então... É... É boa. E também que ela tem um custo baixo de HP. E até que dá pra combinar aqui com o Andrus. E justamente utilizei o Sledge ali. Como vocês viram pra finalizar o oponente. Estou utilizando o Sledge pra dar um suporte maior à defesa. Porque como é uma opção totalmente de atacante. Então uma hora vai lhe faltar defesa. Se você, tipo... Só tiver assistentes de quebra de guarda e... Rápidos. E você... E o seu líder não tiver um movimento defensivo próprio. Então uma hora vai lhe faltar defesa. Então é por isso que o Sledge está na IK. Então é basicamente isso, né? Eu gosto de um certo equilíbrio das coisas. Não é à toa que eu utilizo aí o símbolo... Aí do... Do Yin Yang. Aí no canal. Pra... Destacar justamente o equilíbrio do mundo. Ah, mas enfim. Vamos aqui para a próxima luta. Já vencemos aqui. É... Segunda? É. Acho que foi assim. Javier. Aqui contra... A... A Trakina. Boa personagem. Drill. Drill não fez nada. Drill de novo. Javier. Javier. Ah, tá ativo agora. Não deu. Gastou defesa. Vamos... Tirinho. Soquinhos. Tirinho de novo. Ótima combinação essa do Corsa. E soquinhos de novo. Essa é um outro combo que dá para se utilizar com o... O Andros. Que justamente você precisa fazer justamente... Um belo balanceamento. Eita! Nossa! Caralho, mal. Tchau! Nossa! Eu achei que eu ia perder o ataque. Que tipo... Ali o ataque aéreo da... Da Kim, mano. Tem certos ataques que não dá para parar. Vocês viram em outros... É... Em outras oportunidades aí de jogatinas minhas. Que quando ela utilizava esses ataques, eu perdi... Eu... Era atacado, mano. Ela acertava e eu acabava perdendo... O... Ou a partida... Ou então o meu golpe. Ai, mas assim. Não foi dessa vez. Mas como eu falei... O Andros é muito roubado. Ai, mas enfim. É, né? Que até que... Assim... Todo personagem... Que... Ele acaba chegando como um personagem especial... Ele tem um movimento muito roubado. Tudo bem. O Andros tem as suas fraquezas. Mas... Ele ainda assim é muito roubado. Os princípios... Ele é como se fosse... Um... Oxi! Eu ativei! Tá, pega. Aé... O quê? Ah, não. Aí não. Aí ele estrapalou ali. Mete uma bala nele. Mate esse danado! Ah, é? Toma aí. Ah, é? Tá certo. Vamos lá. Vamos... Ah, não acabei não, meu irmão. Venha. Tome. Drill. Vem. Vem. Isso. Toma. Pam. Vem. Mano. Pera aí. Gastou defesa à toa? Já era pra você. Pam, pam. Drill. Ih, a toa perdeu. Então é o seguinte, né? Nunca provoque demais o seu oponente até o final da partida, porque pode ocorrer viravoltas desse tipo. Então, dica aqui do Mano Ninja pra vocês. Mas você... Ah, Ninja! Mas você ainda não usa o Provocar? Olha, eu não gosto do Provocar. Já deixei isso claro em outros vídeos meus. Eu só utilizo porque tem alguns ataques que eles acabam travando um pouco o personagem. E justamente essa travada impede que a energia ali comece a carregar de novo quando ela tá pra começar a recarregar. Então, utilizando o Provocar, ele libera o personagem e faz com que a energia carregue um pouco antes, seja um segundo antes ou até alguns poucos milésimos antes. Mas esse pouco tempo, pra certos momentos, é crucial. Eu já perdi partidas por justamente me faltar um pingo de energia pra poder ativar uma defesa ou então algum ataque. Então, eu utilizo por causa de... Ah, droga! Ratei. O movimento errado. Então, eu utilizo o Provocar justamente pra isso. Toma, drill. Tirinho, tirinho. Pã. Pronto. Mais um ataque. Pã. Pum. E pronto. Vencemos. Mas, enfim, voltando. É por isso que eu utilizo o Provocar. Não é por conta de nada. Não é por satisfação de subjulgar o outro. De... Assim, o que era Provocar mesmo. Eu utilizo mais pra tá me dando mais chance de ter uma recarga de energia antecipada. Mas, enfim... Lembrando que agora a gente já teve um anúncio que vai estar chegando aqui novos personagens. Que o Street Fighter, né? Então, guardem aí. Eu estou muito esperançoso e quero ver bastante esses personagens. Ah, Fellow Ranger. Vamos encontrar aqui o Fellow Ranger. O Andrus. Lembrando que eu nem notei. Dei um grande perfect. Ah, droga. Precisa a defesa aqui se eu queria. Toma. Dei um grande perfect lá no... É... No cara que utilizou a trekinha. Ai. Muito também. Falta defesa foda. Aqui. Utilizou a defesa à toa de novo. Papam. Até já era. Finalizar a coquinha aqui. Pronto. Nossa. Acho que até agora não perdemos um. Então... Muito bem. Muito bom. Já estamos na... É, já estamos na última luta. Então... Vamos ver se nessa daqui... Nós continuamos a vencer... Nossa sequência de vitórias... Ou se vamos ter nossa primeira derrota aqui no desafio. Ai, mas enfim. Bora lá. Não está demorando. Não tem ninguém mais não. Não tem ninguém mais não. Oi. Ei. Ah, achou. Ai. Vamos ver... Bora. Vamos ver... Não demora. Pronto. Bora lá. Contra o Wanderous. Nossa, nós vamos contra nós mesmo. É, só que na pele do Jason. Mas vamos lutar aqui contra nós mesmos. Trezou já a defesa à toa. Já não foi muito bom. Trezou aqui. Aumentar a nossa energia para aumentar o combo. E pronto. Esperar. Bora lá. Toma. Drill. Nossa, achei que ele tivesse defesa. Mas já que ele não tem, vamos aproveitar. Vai. Vai tragar. Nossa, agora se vê a defesa. Não sei. Veio a defesa para antes para ele. Ele não utilizou. Aí também perdeu. Uau. E pronto. Vencemos nós mesmos na pele do Jason. Apocalypse. Nossa. Salvador. Ah, gente. Mas é isso. Conseguimos vencer. Sequência aqui de vitórias seguidas sem nenhuma derrota. Ótimo. Cara, esses torneios não são problemáticos. Os problemáticos é o que dá fragmentos lendários. Mas enfim. Ó, ótimas premiações aqui. Óbvio de vida. Eu estava precisando. Vamos ver qual vai ser o épico. Uh! Isso! Do Tommy. Olha. Agora só faltam três. Então, está vendo por que eu estava falando que esses torneios são bons? Justamente por causa disso. Mandou justamente fragmentos de um personagem que eu não tinha. E isso é bom. Ah, mas enfim galera. É isso. Espero que tenham curtido o vídeo. Por favor, se inscrevam aí no canal. Comentem aí o que acharam. Compartilhem com os amigos. E curtam aí o vídeo. Valeu. Fui. E...